Este ano, 38 pessoas tiveram leptospirose e em Pernambuco, 5 morreram. A doença transmitida pela urina do rato é mais comum nesta época do ano. Essas são imagens da rua Edith, em Caixa d'Água Olinda. Aqui, toda vez que chove, fica alagado. E os moradores são obrigados a colocar o pé na água suja. A inundação também traz a presença de baratas e ratos, que preocupam os moradores pelo risco de contrair doenças, como a leptospirose. Qualquer chuva, a rua da gente alaga, do começo até o final. Os ratos ficam expostos à rua e a gente fica com medo com moradores a passar na rua e pisar nessa água. Inclusive, teve uma vizinha da gente que morreu, pisando na água, infelizmente ela não está em óbito. Ela contraiu a leptospirose? Ela contraiu a leptospirose. Este ano, 5 mortes por leptospirose já foram confirmadas no estado. Outros 38 casos da doença foram confirmados e 145 seguem em investigação. Os números estão longe do ano passado, quando houve 538 casos confirmados e 83 pessoas morreram da doença. Porque, de acordo com a Secretaria de Saúde Estadual, o período de chuvas foi mais intenso. E a leptospirose é uma infecção relacionada diretamente a alagamentos, que podem colocar a urina do rato em contato com as pessoas. Essa região metropolitana tem um número grande de pontos de alagamento. E nesses pontos de alagamento, as pessoas muitas vezes não têm nem a opção de não passar. Muitas vezes é uma via que é o único local onde elas passam e isso faz com que elas fiquem expostas a essa água acumulada, represada, que é onde também fica a urina do rato, que é a principal via de transmissão da leptospira. A doença que causa febre, náuseas, vômitos e dor muscular pode ser confundida com viroses e arboviroses. É muito importante que a população procure os serviços de saúde nos primeiros sintomas de qualquer doença. A leptospirose, nos seus sintomas iniciais, elas se confundem com essas doenças que são muito comuns em período de chuva. E, na realidade, a gente só se atenta principalmente quando aparece a dor na batata da perna, porque há muita dor muscular, mas a dor na batata da perna é muito característica.